Olá meus amigos, no vídeo de hoje eu vou trazer um unboxing do Zenfone 2, o recém-lançado da ASUS aqui no Brasil que traz muita potência, mas bota potência nisso, são 4 GB de RAM, um processador Intel Atom Quadricore então é desempenho pra caramba pra dar e vender, a um custo muito baixo e muito competitivo no mercado então vamos ver o que tem dentro dessa caixa agora, vamos nessa! Meus queridos, vamos lá então, essa aqui é a caixa do Zenfone 2, então aqui na parte de cima da caixa a gente já vê Zenfone 2 e aqui fotos do aparelho frontal e traseira, esse aqui é na cor champanhe rodando o Android 5.0 com a interface do ZenUI da ASUS, aqui também tem uma informação que esse aparelho ganhou o prêmio de Design Awards 2015 como o aparelho mais bonito de 2015 do outro lado aqui a gente já tem algumas informações opa, agora tá do lado certo como o carregamento rápido que carrega o aparelho em 39 minutos a 60% a conexão 4G LTE, a função roteador, a tela com a qualidade FHD um Bluetooth 4.0 e uma câmera tanto frontal quanto traseira de boa qualidade pra excelente na parte traseira aqui a gente já tem algumas informações como o modelo que é o ASUS ZE551ML ou ASUS ZEAD informações de e-mail do chip 1, chip 2 e outras informações como sempre que a gente tem aqui do outro lado informações de processador e tudo mais lembrando que esse aparelho é um Intel Quadricor Atom e do outro lado o logotipo da ASUS do outro lado não tem nada, só uma setinha pra gente puxar e vamos ver o que que tem aqui dentro né então aqui ó, já de cara a gente tem o aparelho a traseira impecável, muito bonita essa cor mesmo a parte frontal, então a gente já vê aqui Zenfone 2 13 megapixels com a tecnologia Pixel Master uma tela com a qualidade FHD de 5.5 megapixels um processador Intel Atom 64-bit Super Quadricor e uma interface de uso ZenUI feita pela ASUS para os aparelhos da ASUS que é muito boa de se mexer, eu gosto bastante o aparelho é Dual SIM 4G LTE em apenas um dos chips o outro chip é só 2G e o modelo ZE551ML vou deixar o aparelho aqui de lado e vou mostrar o que que tem mais dentro dessa caixa aqui ó então primeiro a gente já vê os dois papeizinhos clássicos né que é o certificado de garantia e o guia do usuário eu não vou nem abrir porque a gente já sabe o que que tem ali né a gente tem um carregador Super Charger que ele é maior que o carregador do outro Zenfone Self ou do Zenfone 5 esse carregador aqui usado com esse aparelho aqui promete uma carga de 60% do aparelho em 39 minutos então é uma coisa bem bacana e depois a gente vai testar para ver se isso realmente acontece tem o cabo micro USB USB padrão e também um fone de ouvido padrão normal intraauricular da ASUS bacana e legal vamos ver um pouco do aparelho aqui agora eu nunca acerto como que abre aqui e aqui vamos abrir aqui e ver o que que tem nesse aparelho aqui então a interface dele ele é parecido com o Zenfone Self tem uma câmera frontal de 5 megapixels os botões não são na tela no touch né é touch mas não são na tela é separado não tem luz mas é bem bacana de se usar voltar o botão de início e o botão de abas abertas né de aplicativos abertos esse design aqui embaixo Black Piano bem bonito mesmo as laterais do aparelho não tem não possui nenhum botão nenhuma das laterais do aparelho nenhum botão na parte de cima a gente encontra um botão para ligar desligar hibernatela desibernatela uma saída P2 e um microfone a mais para o viva voz na parte de baixo a gente encontra uma saída micro USB e um microfone para chamada e na lateral direita do aparelho a gente encontra um item aqui que a gente pode puxar e ter acesso à parte interna do aparelho para poder ver colocar os chips e tudo mais então aqui a gente já está visualizando a bateria que ela é travada chip 1 aqui com 2G, 3G e 4G e o SIM 2 que é só 2G ele já está com um chip da Vivo que a gente testou durante a semana passada para visualizar como que era a interface da ZenUI e é isso aí esse aparelho chega no mercado em duas cores está bem competitivo o preço dele um processador realmente incrível e a gente vai ter um vídeo comparando com os demais modelos em breve aqui no canal então é isso aí o unboxing volta para você André, vamos nessa! E é isso aí galera esse foi o unboxing do Zenfone 2 o aparelho com muita competência esse é um preço justo no Brasil espero que vocês tenham gostado da qualidade da iluminação da câmera de tudo estou melhorando o setup aqui vou melhorar ainda mais o áudio na próxima viagem dos Estados Unidos vou comprar um microfone decente mas por hora fica esse espero que tenham gostado se está bom o vídeo dá um gostei se está ruim dá um não gostei o importante é que você avalie para eu saber o que você está achando, beleza? nos vemos no próximo vídeo do canal grande maneira curta a vida ela é única valeu falou e não se esqueça se inscreva nas minhas redes sociais está tudo aqui embaixo beleza? valeu falou até a próxima beleza tchau m tchau 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 tchau